Jericó é uma antiga cidade da Palestina situada às margens do Rio Jordão, a uns 8 quilômetros do Mar Morto e fica a quase 240 metros abaixo do nível do mar e aproximadamente a 27 quilômetros de Jerusalém. É a cidade de mais baixa altitude do planeta. Ela é conhecida na tradição judaico-cristã como o lugar do retorno dos israelitas da escravidão no Egito, liderados por Josué. É considerada a cidade mais antiga do mundo, ainda existente, com mais de 10 mil anos. Foi nesse lugar que o homem aprendeu a construir habitações, largando as cavernas que até então serviam de morada. A cidade das Tâmaras, como é conhecida, foi dominada pela primeira vez pelo Império Romano, mas ao longo da história teve de ceder a guerreiros de pelo menos 10 impérios. Foi assim que chegou Marco Antônio, namorado da Cleópatra. Jericó foi dada a essa rainha do Egito como presente. Andaram ali também perturbando o sossego da população Herodes e Alexandre o Grande. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.